Olá a toda a comunidade presente no Congresso Online Únfiba. Eu me chamo Rafael, sou do curso de farmácia e sou estudante de iniciação científica do Laboratório de Pesquisa de Medicamentos e Cosméticos. Hoje venho falar um pouco do meu projeto que diz respeito ao aproveitamento das cascas do cacau em gés cosméticos. Durante a produção de chocolate, as amêndoas do cacau não são utilizadas por completo, havendo a eliminação das cascas. Essas cascas, por sua vez, se tornam resíduos para a indústria. Contudo, sabe-se que esse material é rico em compostos polifenólicos e fibras alimentares. Os compostos polifenólicos presentes, eles estão presentes nos cotiledones e durante a fermentação, eles são difundidos para a casca, tornando esse material rico em composto bioativo. Com isso, é possível a utilização dessas cascas na indústria farmacêutica e cosmética. O objetivo do projeto foi desenvolver sistemas gelificados contendo o extrato fluido das cascas do cacau, assim como verificar o potencial antioxidante do extrato incorporado no gel de goma xantana. Durante a metodologia do projeto, primeiramente foi feita a maceração do porfino das cascas do cacau e a manipulação dos géis contendo polímeros de semicessódico, goma xantana e natraozol, prosseguindo com a incorporação dos extratos. Em seguida, esses géis foram submetidos ao teste de espalhamento, no qual a goma xantana obteve o melhor resultado, sendo selecionada para a próxima etapa do estudo. Para testar o potencial antioxidante do extrato incorporado no gel de goma xantana, foi utilizado a hidroquinona como fator oxidante, O metabisulfito como fator antioxidante sintético O extrato como fator antioxidante natural Com isso, obteve-se Uma amostra contendo 2% de hidroquinona e 0,2% de metabisulfito Outra amostra contendo 2% de hidroquinona e 0,2% do extrato Outra amostra contendo apenas a hidroquinona E por último, uma amostra sem nenhuma adição Apenas com gel de goma xantana Entre as etapas de verificação de oxidação Foram feitas algumas observações de características organolépticas A aferição do pH E a mensuração da densidade através do teste de piquinometria Nos resultados, nos primeiros 15 dias Observou-se que a amostra contendo o extrato da casca do cacau Não obteve alteração no seu padrão de coloração Indicando que o extrato conseguiu inibir a oxidação promovida pela hidroquinona Nos tempos 30 e 45 dias Observou-se apenas uma leve modificação Ao contrário da amostra que continha apenas a hidroquinona Que se mostrou intensamente modificada O projeto de iniciação científica Envolvendo o aproveitamento das cascas do cacau É promissor Pois obteve um bom desempenho cosmético E vislumbra a substituição de produtos sintéticos Por produtos naturais